Marta, há muita coisa que eu quero falar contigo, mas deixa-me aqui dizer, explicar às pessoas como é que eu tomei conhecimento da tua existência, através da net, através do Youtube, com o teu projeto Beatriz Gosta, e há muita gente que já sabe quem tu és, já tens assim um following bacano, tens muitas visualizações, a Beatriz Gosta já começa a ser uma figura da internet, uma Youtube Star, e entretanto eu estive a investigar, ok, quem é esta Beatriz Gosta? Esta Beatriz Gosta é também a M7? Espera aí, é a M7 que eu ouvia em alguns sons, porque eu gosto de hip-hop e acompanho o trabalho da Capicua, e M7, ah, então é esta que é a M7, mais respeito ainda para a tua cena, e pensei, bom, eu tenho que convidar esta senhora, sequer não foi bem senhora que eu disse, porque a primeira coisa que pensei, esta gaja tem graça, e é raro ver gajas com graça. Sim, já me disseram isso. Mais ainda, falar sobre estes temas, a Beatriz Gosta é uma mulher que fala de sexo, não é? Sobretudo. Sim, fala de várias coisas, fala de experiências do dia-a-dia, mas sim, da vida boémia. E a vida boémia está muito ligada ao sexo. Está muito ligada ao sexo, exatamente, daí vai. Vamos lá ver uma coisa, porque é que as pessoas saem à noite, 99% das vezes? Às vezes é para dançar, para beber. Ou para queirar. E para umas pegadas fortes. Umas pegadas fortes. Bom, então vamos começar por aí, pronto, temos que começar por algum lado. Vamos falar da Beatriz Gosta, porquê? O que é que é a Beatriz Gosta? Que projeto é esse? Como é que surgiu? Qual é que é o teu background? Tu nunca tinhas feito nada na área do humor. Conta-me tudo. Eu sou uma gaja com piada. És? Não, querendo achar, assim, de repente, mas tem alguma piada. Já eras engraçada quando eras jovem? Não, a partir da adolescência fui limando essa aresta e fui ficando engraçada. E pronto, e valorizo bastante o humor nas outras pessoas. É uma característica que te agrada? Sim, agrada muito. Mesmo, é um requisito mesmo básico. E é então, uma pessoa que não percebe o humor, acha logo à partida que não percebe nem aprecia muito, lá à partida não tem assim muito interesse. podes não ser, tipo, a sacar grande humor e tal, tipo, que mandes muitas piadas e não sei o quê. Mas tens de perceber, uma pessoa que não percebe piada e tens de passar a legenda, é uma treva. Uhum, ok. Pronto, sou uma pessoa com piada e uma boa contada de histórias. E as duas coisas juntas fazem Beatriz Gosta. Mas como é que, quem é que teve a ideia? Como é que surgiu? Convidaram? Tu é que propuseste? Como é que foi? Acho que foi conversas, assim, várias conversas com a Capicô. A Capicô é criadora do nome Beatriz Gosta, que é genial. E foram várias conversas e vários formatos de Beatriz Gosta que foram dar a este, em formato de vlog, um vlog de vídeo. Tentei fazer na rua, tipo, a extrair sumo na rua com pessoas assim, tipo... Tipo, fazeis entrevistas? Sim, ir para a rua com uma câmera e com um microfone e, tipo, olhar para a tua volta e ver aquela pessoa, acho que posso extrair um sumo. E ir estar com ela e fazer umas perguntas mais indiscretas. E não resultou porque estava a fazer de uma forma amadora e não percebo nada de vídeo, nem estávamos muito organizados. Depois tentei fazer sozinha, este formato, sozinha com uma amiga, nas férias. Não conseguimos fazer com sexo porque eu não me ia expor se não tivesse o mínimo a qualidade, percebes? Ok. Qualidade de imagem? Devido de imagem, de fotografia, porque o conteúdo já é forte. E se eu não tenho uma coisa a me proteger, posso ser com... Podem-me interpretar mal e podem-me confundir, não é? Com uma pessoa que não está a saber o que está a fazer, não sabe o que está a fazer. Então, pronto, quando reuni a equipa perfeita, que foi o Tarzan, que é o Vasco Mianos e o André Tentúgal. É uma portora? Eles, juntos, sim, fazem trabalhos de vídeo de todo tipo. Trabalham com músicos, fazem videoclipes, fazem documentários. Ainda agora fizeram o Opa, não sei se estás a par, que é um projeto ligado com a Câmara do Porto, no bairro de Cerco, juntamente com a Capicoa. Pronto, eles fazem várias coisas. Eu sou da margem sul. Eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece no Porto, não sei o que acontece. Pronto, não entrei. Mas é um projeto fixe. Mas o inteiro está aqui, direto. Pronto, e pronto, eles fazem diversos trabalhos e Vasco Mianos já estava a par. O André Tentúgal, super que acreditou com a Capicoa, partilhou com ele. Ok. Ou seja, eles já fizeram videoclipes para Capicoa, Mão Pesada, Sereia Louca, Medo do Medo, e agora até saiu o barulho, também, feito por Vasco Mianos e não sei o quê. Então tem uma clique lá do Porto? Pai, eles são brutais. Eles são mesmo, oferecem um trabalho brutal. Alta qualidade. E depois são pessoas incríveis que dá para a gente sacar uma amizade extra. Eu já percebi que tu, quando fazes isso, tens a malta, porque aquilo depois é editado, não é? Muito bem editado. É que ele tem muito que se lhe diga depois. É, porque tu muitas vezes estás a dar as dicas quase a eles também, não é? Não estás a falar para a Câmara, estás a falar para eles, eles também vão mandar uma outra dica. Eles dão dicas e às vezes a Capi também dá uma, tipo, manda essa punchline no fim, que vai, tipo, rematar e vai ficar incrível. Tipo, já, então a gente dá o seu parecer. E depois até, depois, na parte de edição, tem muito que se lhe diga. Se tu cortares bonito, é uma coisa. Se não cortares bonito, vai ficar uma grande cheia. Exatamente, a edição pode estragar, como pode também melhorar a tua performance. Exatamente, pode valorizar. Então, eles percebem de todo, estão super inteirados no projeto. O Vítor Ferreira, que faz ilustrações também, meia dica para ele perceber o que é preciso. E a coisa vai. O guião é teu, tu é que escreves aquilo? Sim, sou o que escrevo, sou o que improviso e sou eu que... Agora, toda a gente, na hora de eu estar a filmar e não sei o que, dá uma outra dica. E agora diz que tu agora fez isto. E agora não sei o que mais. A única pessoa que dá, assim, mais dicas sobre o desenrolar da coisa é... É a Capi. É a Capi, porque ela conhece-me mesmo muito bem e eu já falei com ela sobre os assuntos que eu vou abordar e não sei o que. O que eu acho incrível é que fica sempre aquela ideia... Até que ponto é que isto é... o que é que é verdade? O que é que é mentira? Fica. Está bem que tu não é a Marta que está ali, é a Beatriz. Sim, é aquilo baixo à Beatriz ali. Mas tu tens noção que depois as pessoas ficam com uma imagem tua. Ou seja, não é a Beatriz, é a Marta. A Marta e a Beatriz misturam-se e é aquela mulher que vive aquelas coisas. Pronto, é logo catalogada. Sim, é assim. É preciso ser corajoso, número um. Depois, sim, na rua o pessoal pensa que eu me chamo Beatriz. Tenho que dizer não. Eu logo a partir tenho que dizer não. Eu chamo Marta, aquela personagem. E falam das cenas que ouviram na... Sim, sim. E falam do pau-amigo. Quem é que é o teu amigo do pau-amigo? Por exemplo, por exemplo. Há tantos pau-amigos por aí. O pessoal sabe. Já teve um pau-amigo, se não teve... Pronto, não tem perfil para ter, mas também não tem que ter. Mas o pessoal identifica-se com essa ideia do pau-amigo. As mulheres, as mulheres sobretudo. Sim, os homens podem ter uma... Uma... Qual é que é o... Já agora, qual é que é o termo mais fixe? Uma boceta, amiga. Boceta, mas isso é um brasileirismo. É brasileirismo, mas podes ter, sei lá... Uma quê? Um pipi-amigo? Pipi não. Pipi não funciona. Um pipi-amigo? Uma pomba amiga? Uma pachacha amiga. Uma pachacha? Uma pachacha amiga? Pode ser uma pachacha amiga. Sim. Às vezes sabe bem ter uma pachacha amiga, sim, sim. Uma pachacha amiga, sim, sim, sim. Não é para dar um tchan. Mas esse episódio... Quanto há? É, foi verdade, não foi verdade? Tu revelas isso ou não? Tu estás à vontade para dizer o que é que é verdade, o que não é verdade? Não, mas o segredo de Beatriz é um bocado esse, não é? As pessoas já passaram... Identificam-se porque já, de uma outra forma, nas suas vidas... Já passaram por aqui. Ou então gostavam que acontecesse. Ou gostava. Não é? Os não corajosos ou que não têm perfil, não é? Nem todas não têm perfil para ter boa noite cena, não têm perfil para ter um pau amigo. Não tens que ir para... Não tens que forçar uma barra, como eu costumo dizer. Tu tens que viver a tua realidade. Mas, por exemplo, eu acho que há muitas mulheres... Eu falo pelas mulheres sem ser uma mulher. Mas eu acho que há muitas mulheres que veem a Beatriz como uma mulher muito emancipada... Sim. E com um tipo de vida que gostariam de ter, mas não têm coragem. E umas que têm e que ainda bem que eu estou ali para representar para elas não focarem... Tipo, a levar com aquela cena de tu és isto, tu és aquilo, és puta ou existe. Pois, porque há sempre aquela questão de... Os homens que têm muitas mulheres, isto é um clichê, não é? Os homens que têm muitas mulheres são os garadinhões. E uma mulher que tem muitos homens... É muito rodada, é carne mastigada, é puta. Pois. E tu não sentes... Ou ainda não sentiste uma repulsa por determinado tipo de pessoas em relação à tua personagem? Pá, malta que não... Pá, que te chama nomes, basicamente. Sim, pessoas mais velhas que pronto, que cresceram na outra geração, não é? Não, isso quer da malta da nossa idade. E malta da nossa idade. Então o pessoal escolhe para... É muito mais fácil escolher uma namorada, não é? Certinha, direitinha, que só namora, que quando está solteira fica à espera de... Não é? Sim. E se calhar escolhas para quando estás solteirão, aquelas mais malucas e não sei o quê, mas para namorar não. Isso acontece sempre. No teu caso. Está por aí. Tu não achas que... O que eu gostaria de dizer é que às vezes a One Night Stand também pode ser uma boa namorada, só tu está solteira. Exato. E que acabou de ser secar numa relação e não se quer meter na outra, não é? Então para a tarde só havia uma experiência. Experimentar, experimentar. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 beleza... Maluco beleza, beleza, beleza... Maluco beleza, beleza, beleza... Maluco beleza, beleza...